A gente já pega estrada e vai até o município de Ariquemes mostrar diversidades de cultura de uma chacra bastante bonita, a chacra Boa Vista. Quem traz as informações é a repórter Janaína Mota. Quem não gosta de tomar um caldo de cana moído na hora? E uma pururuca bem crocante? Neste caso, um pururucão, né? Porque o tamanho chama a atenção. Aqui na chacra Boa Vista tem de tudo. Olha aqui, a produção nossa aqui é todo tipo, né? Caldo de cana, melado, quiabo, mandioca, abóbora, limão. A Fartura é o carro-chefe do seu Ademir. Ele é natural de Apucarana, no Paraná, e veio para Rondônia em busca de uma vida melhor. E foi no campo que ele descobriu que a agricultura era fascinante. Rondônia é o lugar que a gente aprende a trabalhar como ganha o pão. Aqui é mais tranquilo para a pessoa, mais fácil. Aqui em Rondônia, se você montar numa bicicleta, você ganha o pão. Se você montar numa moto, você ganha o pão. Se você montar num carro, você ganha o pão. Então, aqui você plantou, você consegue vender tudo que planta, né? A pequena propriedade é fonte de renda da família há 15 anos. A agricultura ajudou o seu Ademir, juntamente com a dona Antônia, esposa do produtor, a criar os dois filhos. Hoje, eles vivem do que produzem no sítio. Uma das fontes de renda do casal é a cana. São 5 hectares de canavial que produzem o ano inteiro. Por aqui, até o bagaço é aproveitado para alimentar o gado e para o adubo. Olha, o caldo da cana, melado. Aqui, a cana para nós que é tudo também, ajuda muito. O bagaço, nós faz mais adubo. Joga na terra novamente, né? Vai jogando na terra e fazemos adubo novamente. O produtor está apostando na criação do gado, que vem crescendo a cada mês. De acordo com o eixo técnico agrícola, o seu Ademir aproveita o ciclo completo da cana de açúcar, que tem diversos benefícios. O bagaço da cana, ele é excelente cobertura para o solo, na fabricação ali de cobertura morta. Ele pode estar fazendo composto, trabalhando ele ali, de forma que adubando a lavoura novamente, adubando a orra. Aqui é uma propriedade rural que ele consegue fazer um ciclo completo de produção. O seu Ademir vem de parte da produção em uma feira na cidade de Ariquemes. Com muita animação, a clientela visita a barraca do agricultor, que no final não sobra quase nada. Ele fala com orgulho dos clientes fiéis e a quantidade de alimentos vendidos no local. Eu já estou dizendo para trás, o dinheiro é vazio, que você vai sair com muita alegria. Porque vai levar coisa natural, né? Produto natural. Aquela feira ali é um lugar especial. Ali é especial para mim. Ali que eu consigo ganhar meu pão mesmo. É ali, todo sábado naquela feira ali. É brincando com o povo. Um dos outros dizerem, eu brinco, eu xingo, faço tudo brincando com a turma lá. Ali é o lugar que eu ganho pão de verdade mesmo, é na feira. A feira itinerante, que acontece todos os sábados na cidade de Ariquemes, tem sido uma oportunidade de renda a mais para pequenos agricultores da região. No local, produtos frescos e feitos de forma artesanal são as atrações principais para o público. O seu Ademir e a dona Antônia se preparam todas as sextas-feiras para comercializar os produtos no sábado. Eles preparam, empacotam e deixam tudo organizado. Mas quem dá o toque final com muito amor é a agricultora. Eu ajudo para os os e tudo, né? Ele, como agora é a época de vender as coisas na cidade, ele vai e eu fico fazendo os produtos. Foi um grande sucesso essa feira. No início a gente ficou até meio preocupado, mas foi conquistando ali os clientes, viram que realmente são produtos de qualidade, direto do produtor, todo fresquinho. Então hoje é um grande sucesso aquela feira. Assim, a cada ano, a agricultura familiar fica cada vez mais responsável pela qualidade de vida de quem produz e de quem consome. A gente aqui, nós viemos da agricultura, né? Aprendi a viver aqui, da agricultura. A nós é o divertimento, né? Não sei se é porque a gente está dessa idade, o sítio para mim é divertimento. E aí Legenda por Sônia Ruberti